O ultramaratonista que está a dar a volta a Portugal a correr pelos direitos das crianças chegou hoje ao Conselho de Chaves, onde concluiu mais uma etapa. O atleta e sociólogo João Paulo Félix, de 50 anos, vai percorrer mais de 2.200 quilómetros durante 40 dias de desafio constante para promover os direitos das crianças. Isto é o prolongamento do meu trabalho. Eu já há um bom par de anos que faço coisas longas no país, por várias causas, e o direito das crianças está muito ligado à minha área de trabalho. Eu sou profissional na área da infância e juventude e, no fundo, neste projeto esportivo procuro também sensibilizar para os direitos das crianças, porque é fundamental nós criarmos uma sociedade mais amiga da infância, mais prestatura da infância, e isso é criar cidadãos mais prontos e mais felizes. Às vezes nós ficamos com a noção que aquilo que fazemos é suficiente. Nos direitos das crianças não é suficiente. Temos de continuar e não podemos ficar desatentos. O trabalho é contínuo. Este projeto está extraordinário, mas é mais sementes. É preciso, pois, continuar. Cada cidadão, cada comunidade, cada entidade continua a sua missão. A iniciativa da Volta a Portugal pelos direitos das crianças é uma iniciativa que nós temos que louvar. Portanto, um bem-hajo ao João Paulo Félix e a todas as pessoas envolvidas e destacar, efetivamente, o espírito de sacrifício com este calor e, portanto, num percurso bastante sinuoso, por uma causa que é uma causa de todos e que nós apadrinhámos e que o município também fez questão de estar presente e de acolher. E penso que esse é o papel de toda a sociedade e, sobretudo, de nós que estamos envolvidos na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Já o pessoal dizia que as crianças são o melhor do mundo e, realmente, as crianças, todos nós fomos crianças, nós não nascemos assim e, na verdade, é uma alegria enorme ver o encanto das crianças para aquilo que vou fazendo e espero recrutar corredores para o ano e acho que vou ter, depois desta volta, tenho a esperança de ter corredores pequeninos a correr porque o desporto para mim é isto, o desporto é a partilha, o entendimento é a comunhão, chamamos-lhe assim e quem sabe que as crianças ao ver-me correr, sobretudo esta é uma corrida de sonho, não é? É uma corrida de sonho porque é extrema e é uma corrida de um sonho que é a promoção dos direitos das crianças. Com uma média de 55 quilómetros diários, João termina hoje a 29ª etapa, junto da Câmara Municipal de Chaves. São muitas horas, eu neste momento vou com mais de 180 horas de corrida, conforme sabéis, o tempo que está a começar a aquecer bem, a semana passada nem tanto, mas esta semana está. A altimetria, não é? Pelo país inteiro, já subi à torre da Serra da Estrela, já fiz o litoral todo, já fui. A gestão do cansaço, mas sobretudo emocional, é a parte mais difícil. A volta a Portugal a correr não acaba no continente, com 40 dias. Vai à Madeira no final de novembro, como foi o ano passado, 2020, vou dar a volta à Ilha da Madeira e vou aos Açores, a São Miguel e à Terceira. Com os olhos postos na volta a Portugal do próximo ano, que começa em Abril, mês da prevenção dos maus-tratos na infância, João Félix vai continuar a dedicar todo o seu esforço e trabalho em prol das crianças. Desta vez, pela causa Laço Azul.